Bolsonaro é humilhado ao vivo na Globo e chamado de mentiroso pela Renata Vasconcelos após atacar Miriam Leitão Bolsonaro e Renata Vasconcelos durante as sabatinas nas eleições de 2018. Jair Bolsonaro é humilhado pela Globo após atacar a jornalista Miriam Leitão e o Missura usa o Jornal Nacional para repudiar o presidente. O presidente Jair Bolsonaro foi desmentido pela Globo ao vivo na noite desta sexta-feira, 19. Durante o Jornal Nacional, a âncora Renata Vasconcelos leu uma nota da emissora após o presidente atacar a jornalista Miriam Leitão. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Para quem não sabe, o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira, 19, um grupo de jornalistas estrangeiros para um café da manhã. Na ocasião, ele usou facnels ao afirmar que a jornalista Miriam Leitão participou da luta armada durante a ditadura militar e que ela mentirosa quando fala ter sofrido tortura pelo regime. Essas afirmações do presidente causam profunda indignação e merecem absoluto repúdio. Em defesa da verdade histórica e da honra da jornalista Miriam Leitão, é preciso dizer com todas as letras que não é a jornalista quem mente, diz um trecho da nota em clara referência a Bolsonaro. A emissora deu mais detalhes da trajetória de Miriam Leitão, afirmando que ela nunca participou ou quis participar da luta armada contradizendo Bolsonaro. Ela foi presa e torturada, grávida, aos 19 anos, quando estava detida no 38º Batalhão de Infantaria em Vitória. No auge da ditadura de 64, em 1973, Miriam denunciou a tortura perante a primeira auditoria da aeronáutica, no Rio, enfrentando todos os riscos que isso representava na época. O texto fala que Miriam Leitão, ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores, foi também alvo constante de ataques. A ofenderam em sua honra pessoal e profissional em discursos do ex-presidente Lula em palanques, e até mesmo a bordo de avião de carreira. Quando Miriam Leitão ouviu insultos e ofensas por parte de militantes petistas, que então a chamavam de neoliberal e direitista. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. O comunicado encerra dizendo que a Globo não tolera ataques de qualquer orientação política em resposta a Bolsonaro. Esses insultos, no passado como agora, em sinais trocados, apenas demonstram a maior das virtudes de Miriam como profissional. A independência em relação a governos, sejam de esquerda ou de direita ou de qualquer tipo. A Globo aplaude essa independência, pedra de toque do jornalismo profissional, e se solidariza com Miriam Leitão. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.